Ah, eu vou lá com você, tadinha. Você vai ficar assim sozinha. Não, tá muito quente. Não, eu falei pra Flávia que tá tudo bem. Fica aí. Não venha. Tô muito quente. Tadinha. Fazendo trechoso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Feliz ano novo, Dan. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá.